Carga X Family Responde nem mensagem Responde nem mensagem Ela simplesmente pedem pra não tirar foto Juro um cana engano a amiga se enamorando Ela simplesmente pedem pra não tirar foto Juro um cana engano a amiga se enamorando Responde nem mensagem Ela simplesmente tinha fã Responde nem mensagem E dá uma inha fã Responde nem mensagem Ela simplesmente tinha fã Responde nem mensagem E dá uma inha fã Eu amo a Oliwan, não te troco por ninguém És nota 100, és meu bem Sou lendário, tenho boi de fãs Mas nem todas elas são amigas Porquê que estás assim brava? Deixa eu explicar como aconteceu a história Porquê que estás assim tão brava? Deixa eu explicar como aconteceu a história Para respeito com o amor que andou Para jura que o jura fia naquilo que não falou Ela simplesmente miste pra amburir o brilho Não jura o banha careira com a madinha filho Sou uma fã que quiser, nunca tem nem como Rejeta-se pedido, não tem que tirar foto Que isso não estraga problemas Mas, baby, em casa fica bem Hora que eu não llevo nerva Foto que eu disse por lema Artista, famíliere, se ele o buco que me acosta Mãe, em cá junto Mãe, em cá junto Coqueles, cunha a pensar É que o sacinho nunca chega por lema E pedem foto, nunca podiam Para não ficar com a tira Cabo por um lapito Cabo estresse a boca, a cabeça Yeah Elas simplesmente pedem para não tirar foto Juro que não ganhou a mim que se enamorou Yeah Elas simplesmente pedem para não tirar foto Juro que não ganhou a mim que se enamorou Yeah Responde mensagem Elas simplesmente tinha fã Responde mensagem Que dá mainha fã Responde mensagem Elas simplesmente tinha fã Responde mensagem E da marinha Porque com a pele eu me passei a vida em meu coração Na bumom que está Na minha boi única Nunca tem lugar pra outro dar uma pura e sossega Sei que é doido demais ver a minha foto assim Como sendo um artista, baby, compreendi E se vi algo forte que eu tô sentindo Tipo a mim, a intenção que era Foi sepabo por são quinto Me sepabo um tidinho Que dá-me ganhando a muralha Com esse nome, nem com o cine que mora Não tira foto, não cola e publicado no mundo fora Se tem bons gostos A mim que é culpado se tem comentários A mim se vi como ela é minha fã Sinceramente não conto E não sei o que eu fã De carga x Foto que eu disse por lema, artista para mim E se lupo que é uma costa Maminha que junto O que eles cunham a pensar É com o sacinho que chega por lema E pedem foto um que a podia para não ficar com a tira Cabo por um napito Cabo estresse a boca e a cabeça Faz pressa do que é essa Ela simplesmente pedem para não tirar foto Juro um ganando Juro um ganando uma amiga se enamorado Ela simplesmente pedem para não tirar foto Juro um ganando uma amiga se enamorado Yeah Responde mensagem Ela simplesmente inhafã Responde mensagem Me dá mainha fã Responde mensagem Ela simplesmente inhafã Responde mensagem Me dá mainha fã Amém.